Quando falamos em SBT, imediatamente pensamos em Silvio Santos. A emissora é tão ligada à imagem de seu fundador, que muitas pessoas se perguntam como será o futuro do SBT sem ele. A família Abravanel será capaz de manter o império montado por Silvio Santos? O SBT é uma das maiores emissoras do Brasil, presente em milhões de lares brasileiros há mais de 40 anos, com uma grade de programação diversificada e para todos os públicos. A empresa possui 114 emissoras afiliadas pelo país, além de mais de 6 mil funcionários e colaboradores. A história do SBT começou a partir do sonho de um gênio da comunicação, Senor Abravanel, popularmente conhecido como Silvio Santos. O apresentador começou a atuar na televisão ainda na década de 60. Em 1975, após anos de sucesso no ramo, ele adquiriu o canal TVS no Rio de Janeiro. E essa aquisição foi um dos pontos-chave para a fundação do SBT. Em 1981, Silvio ganhou a concessão de outros quatro canais de TV. Junto a TVS, esse conjunto de emissoras formaram o Sistema Brasileiro de Televisão, ou simplesmente SBT. Desde o princípio, o carisma de seu fundador foi amplamente explorado pela emissora. O programa Silvio Santos era o carro-chefe do canal, ao lado de outras atrações como o Show de Calouros, também apresentado por ele, e programas infantis como Chaves, Chapolin e o Palhaço Bozo. Isso é uma pequena amostra de como o SBT sempre se preocupou em trazer programas para todas as idades, especialmente as crianças. A prova disso foram os grandes investimentos do SBT ao longo de sua história, na produção de novelas voltadas para esse público, como Carro Céu e Chiquititas. Silvio Santos também vestiu pesado na formação ou contratação de grandes apresentadores de TV. Nomes como Hebe Camargo, Raul Gil, Gugu Liberato e, posteriormente, Ratinho, se tornaram a cara da emissora ao lado do dono. O próprio Jô Soares, que tem sua imagem muito associada à Globo, foi contratado pelo SBT em 1988, e lá permaneceu por 12 anos, comandando a famosa atração Jô Soares 11 e meia. Com isso, dá para perceber que programas de entrevista e de auditório sempre foram o foco da empresa, e isso permanece até hoje. O De Noite, com Danilo Gentili, está há anos registrando uma das maiores audiências entre toda a grade da emissora. Nas últimas décadas, um dos grandes acertos do SBT foi o de trazer para a TV aberta alguns reality shows que faziam sucesso nos canais pagos. Os mais conhecidos foram Bake Off Brasil, Esquadrão da Moda e Fábrica de Casamentos. Mas mesmo com esses sucessos recentes, o SBT vem enfrentando quedas expressivas de audiência. Algumas pessoas atribuem isso à falta de Silvio Santos na programação da emissora, visto que o líder da companhia está afastado das gravações desde julho do ano passado. Porém, além dessa questão, existe outro fator que ajuda a explicar a queda do SBT. Nos últimos anos, o mercado audiovisual se tornou altamente competitivo. Além da antiga concorrência com os canais pagos, a televisão aberta agora tem que disputar a atenção do espectador com as plataformas de streaming, sem falar nas redes sociais. Então, o que a emissora terá que fazer para atrair seu público de volta? Quais são as perspectivas para a era pós-Silvio Santos? A família Abravanel, atualmente, é dona de mais de 30 empresas. O SBT é o principal nome do chamado Grupo Silvio Santos, que reúne várias marcas de renome nacional. Entre elas estão a Jequiti, a Telecena, o Baú da Felicidade e o Hotel Jequitimar. Em 2020, Silvio Santos apareceu na lista da Forbes, com patrimônio estimado em 2 bilhões de reais. Com todo esse capital em mãos, o SBT sempre disputou com a Record, o posto de segunda maior emissora do país, atrás da Rede Globo. Porém, os números mais recentes apontam que o SBT tem perdido audiência em quase todos os programas de sua grade, inclusive no horário nobre. No final do ano passado, o jornal da Band bateu o noticiário SBT Brasil das 7 às 8 da noite, vencendo por 4,1 a 4 pontos de BOP em São Paulo, que é o maior mercado televisivo do país e sede das duas emissoras. Nessa mesma época, o principal telejornal do SBT amargou seu pior desempenho em 11 anos. Ele registrou um Ibope menor do que o Fala Brasil, transmitido de manhã pela Record, horário em que tradicionalmente há um número menor de televisores ligados. Esses resultados ligaram o sinal de alerta na emissora, que vem enfrentando desafios para manter sua relevância numa conjuntura de ascensão do streaming e das plataformas digitais. Para tentar pegar carona nessa onda do streaming, a companhia lançou em 2020 o SBT Vídeos. Porém, essa estratégia tem sido mal administrada pela gigante paulista. Além de o uso da plataforma ser totalmente gratuito, o usuário não precisa nem mesmo fazer cadastro para acessar seus conteúdos. O catálogo do SBT Vídeos também deixa a desejar, com pouca variedade de programas, filmes e séries. Além disso, a plataforma é deixada de lado pelo marketing da companhia, o que faz com que praticamente ninguém conheça ou utilize o SBT Vídeos. Para piorar, a emissora concede os direitos de transmissão de seus conteúdos para concorrentes como Netflix e Amazon Prime Vídeo. Constantemente, produções do SBT como Chiquititas, Carinha de Anjo e o remake de Rebelde figuram no top 10 de programas mais vistos da Netflix no Brasil. Ceder seus programas para gigantes do streaming é bastante lucrativo, uma vez que os direitos autorais rendem fortunas à gigante paulista. Porém, essa decisão pode se tornar um tiro no próprio pé, já que desestimula a procura pelo SBT Vídeos. E não podemos deixar de mencionar o fato de a companhia investir boa parte de suas fichas no YouTube. É lá que o canal do SBT disponibiliza na íntegra novelas como As Aventuras de Poliana e seus programas mais importantes como O Da Noite com Danilo Gentili. A estratégia de focar no YouTube, claro, tem por objetivo faturar com a monetização da plataforma. No entanto, não sabemos até que ponto isso vale a pena, uma vez que a gigante paulista nunca chegou a explorar o seu próprio streaming. O grupo SBT passa por importantes reformulações na sua estratégia de conteúdo e no formato de suas produções. Um exemplo disso é a aquisição de séries internacionais consagradas como O Maluco no Pedaço e Brooklyn Nine-Nine, que entrarão na grade de programação do canal. Além desses títulos, nos últimos anos, o SBT tem feito uma grande aposta em adquirir os direitos de transmissão de competições esportivas. Em 2020, a empresa trouxe para sua programação campeonatos de futebol internacionais como a Copa América, as Copas Libertadores e Sul-Americana, a Liga Europa e a Liga dos Campeões da UEFA. De quebra, isso serviu para diminuir o domínio da Globo no segmento esportivo. Muitos podem não se lembrar, mas o SBT costumava transmitir futebol décadas atrás. A emissora, inclusive, teve um papel vital na popularização de um dos campeonatos mais importantes do país hoje, a Copa do Brasil. Foi o que afirmou João Palomino, que foi vice-presidente do jornalismo da ESPN Brasil e também repórter do SBT. Segundo ele, a Copa do Brasil ganhou outra dimensão quando o SBT teve os direitos de transmissão na década de 90. Na final da Copa do Brasil de 1995, entre Corinthians e Grêmio, a emissora marcou 52 pontos de audiência, um de seus maiores picos históricos. Contudo, a partir dessa época, a gigante paulista foi deixando de lado o futebol, principalmente em virtude do alto custo de aquisição e transmissão de eventos desse porte. Isso abriu caminho para a consolidação da Globo como principal veículo de mídia responsável pelo futebol brasileiro. Mas o SBT está disposto a pagar caro para bater de frente com a maior emissora do país. E não poderia ser diferente, já que diante da queda de audiência e dos desafios impostos pelo mundo virtual, a empresa precisa se reinventar. Há cerca de dois anos, ela completou 40 anos de existência e, em toda a sua história, esteve ligada à imagem de Silvio Santos. Mas desde a crise sanitária de 2020, a pedido de sua família, o apresentador, que já tem 92 anos, esteve afastado de suas funções por longos períodos para preservar sua saúde. Com sua iminente aposentadoria, apesar de ainda não oficializada, é inevitável que surjam dúvidas sobre o futuro do SBT sem Silvio Santos. O programa Silvio Santos está no ar há mais de 60 anos, feito o que o colocou no Guinness Book, o livro dos recordes, no posto de programa mais duradouro da história da TV mundial. Hoje, Patrícia Bravanel assumiu o comando da atração. Todos sabiam que isso aconteceria cedo ou tarde. O próprio grupo Silvio Santos é comandado, desde 2020, por outra filha dele, Renata Bravanel. Apesar disso, nos bastidores do grupo, Silvio Santos ainda tem poder, especialmente no que se refere a decisões a respeito da grade de programação. O empresário é dono de uma personalidade forte e nunca teve medo de fazer alterações profundas e mudanças de rota no SBT. A colunista da Folha de São Paulo, Cristina Padiglione, é direta ao tratar do assunto. Segundo ela, a TV brasileira preparou bons apresentadores de auditório, mas ninguém tem o dom de vendedor do Silvio. Ele tem uma forma didática que chega à compreensão da massa, como nenhum outro comunicador faz. Essa visão positiva sobre Silvio Santos foi conquistada com mérito. Ao longo de toda a história da televisão brasileira, ele não apenas esteve presente, como foi uma das figuras mais aclamadas da comunicação nacional. Chegou ao ponto de ser a grande estrela do próprio canal. E essa é uma visão compartilhada até por funcionários e pessoas próximas. Nas palavras de Guilherme Stoliar, sobrinho do empresário e ex-presidente do grupo Silvio Santos, a maior estrela do canal é o próprio dono. Os dois se confundem. Você não sabe o que é um e o que é outro. Eu vejo uma grande dependência. Quando ele nos deixar, será bem difícil. Nunca se falou no grupo Silvio Santos sem ele. Essa declaração foi dada em meados de 2021. Essas palavras, vindo do ex-presidente do grupo, só reforçam a dependência extrema que o canal tem de seu dono. Mas, apesar disso, Silvio Santos criou um sólido negócio familiar. Ele preparou 13 suas filhas para seguirem seus passos e se tornarem comunicadoras. Silvia, Rebeca e Patrícia Bravanel já apresentam alguns dos programas mais importantes do SBT, como o Bom Dia e Companhia, o Roda a Roda Jequiti e o programa Silvio Santos. Já Daniela e Renata Bravanel são hoje as responsáveis pela parte de finanças e administração do conglomerado. Dessa forma, pode-se esperar que a família Bravanel, mesmo sem Silvio, continuará sendo o motor do canal. Afinal, esse é o slogan do SBT, a emissora da família. E isso vai muito além do marketing. Segundo uma pesquisa realizada pelo Ibope em 2019, a audiência do canal é dividida de forma equilibrada entre todas as faixas etárias. Exatamente o que pretendia Silvio Santos na década de 80, criar um canal que tivesse como marca registrada uma programação diversificada. E de acordo com o Fernando Pelégio, diretor de planejamento artístico do SBT, essa estratégia deve se manter nos próximos anos. Segundo ele, não tem por que mudar. Criamos o tripé família, diversão e informação. Isso é o que Iris, a Bravanel e as filhas pensam. Aliás, essa proposta partiu delas, que serão o futuro do SBT. De uma coisa podemos ter certeza. Ainda ouviremos falar muito no nome Abravanel. Mas de agora em diante, é provável que teremos que nos acostumar com a televisão brasileira sem o brilho de Silvio Santos. E uma das soluções que o próprio SBT enxerga para contornar essa crise com a ausência do Silvio é justamente ir para a internet. Estamos falando de uma nova estratégia de uma empresa que está, ou já esteve, na casa de cada brasileiro. Então, se você também quiser saber mais sobre esse mundo da internet e como eu consegui esses resultados, saindo literalmente do zero, tem uma aula gratuita aqui embaixo, onde te explico melhor. Ou você aponta a câmera do seu smartphone para esse QR Code aqui. Agora, a Jovem Pan está passando por uma séria perda de audiência e fãs fiéis. E no vídeo que aparece agora na sua tela, eu te explico o porquê. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!